Moto G54 5G versus Galaxy A25 5G, qual dos dois que está valendo mais a pena aí? Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelhos celulares. E pessoal, no vídeo de hoje, o embate entre Motorola Moto G54 5G e Galaxy A25 5G. São dois bons aparelhos que entregam boas configurações, tem uma diferença considerável em preço. Então aqui a gente vai descobrir qual é o melhor custo-benefício para você estar adquirindo o seu aí de forma 100% consciente, tá bom? Vamos falar nesse vídeo de design, especificações, destaques e preço. E claro, se você durante ou final do vídeo gostar de qualquer um desses dois aparelhos e quiser adquirir o seu, compra pelos links que eu deixo na descrição, porque você vai comprar em lojas de confiança, que você consegue parcelar em algumas em até 10 vezes sem juros. E fora isso, você apoia o canal para a gente continuar trazendo esse conteúdo. Já que ao você comprar pelos nossos links, a gente ganha uma pequena comissão, o que nos ajuda para a gente continuar trazendo o nosso trabalho aqui, beleza? Dito isso, vamos parar de longas e de enrolação e vem conferir comigo aqui, ó. Design desses dois aparelhos, Moto G54 5G e Galaxy A25 5G. E vamos começar aqui, ó, da parte de cima de ambos, onde ambos só tem aqui microfone de captação de áudio, mas os dois possuem som estéreo, saída na parte de cima e saída na parte de baixo, tá bom? Então, nas laterais, ambos têm botão de aumentar e abaixar volume e botão de ligar e desligar com biometria. O G54 é um pouco mais fino aí do que o A25 5G. Aqui, ó, na parte de baixo, temos saída de som estéreo, entrada de carregador tipo C, microfone de captação de áudio, entrada de fone de ouvido P2. Os dois são bem parecidos. Vamos aqui, ó, em gaveta de chip dos dois agora, tá? E vamos ver questões de chip dos dois aparelhos, porque eu realmente não me recordo de tanto celular que eu trago aqui. O G54, entrada para dois chips ou um chip e cartão de memória? Não, na verdade, corrigindo, o G54 tem entrada aqui, ó, para um chip e um cartão de memória. Ele tem o eSIM, que é o chip virtual. Peraí que eu já confirmo pra vocês. Mas vamos aqui, ó, no Galaxy A25 5G, onde ele tem aqui, ó, sua entrada para dois chips ou um chip e cartão de memória, tá bom? Colocando os dois aqui, ó. Vamos aqui no nosso G54 verificar esse aqui pra não passar informação incorreta pra vocês. E vir aqui no G54 em rede, Wi-Fi, chip, preferências de chip, e ele tem aqui, ó, a opção do eSIM, tá bom? A mesma coisa não acontece com o Galaxy A25 5G. Se eu clicar aqui em conexões, gerenciador de chip, ele não tem a opção do chip eSIM, tá bom? Então, fiquem espertos com isso. Se você for usar dois chips no G54, você vai ter que usar um chip virtual, que é o eSIM. Tem gente que até prefere. Mas, voltando aqui, a traseira dos dois aparelhos estão bem bonitas aí. Essa cor do G54, eu nunca tinha visto, é bem bonita também. E o Galaxy A25, assim, a traseira dele é bonita, mas poderia ser melhor. Essas listras aqui, pra mim, apesar de não deixar a marca de dedo, deu uma matada no aparelho. Eu não gostei, não. E aqui o G54 com seu bloco de câmeras, logo da marca, e o A25 com seu bloco de câmeras. Aqui também o logo da Samsung aqui, meio apagado, tá bom? Na tela aqui, ó, a gente tem a interface, e aqui sim temos dois belíssimos aparelhos, tá? A tela do G54 tem gente que prefere, devido a essa câmera aqui, ó, estando separada, enquanto a do A25 tem um entalha em gota. Pra mim não diferencia. Aqui é mais bonito, mas não faria diferença pra mim não, tá bom? Indo aqui, ó, em configurações dos aparelhos, vocês pedem sempre pra ver questões de atualizações de software dos dois. E vamos lá. O G54, ele se encontra no Android 13 ainda. Vamos liberar uma atualização aí pra gente, Motorola. Enquanto o Galaxy A25 5G, já se encontra no Android 14, então ele leva uma pequena vantagem nessas questões de atualizações, por ter mais tempo de vida útil, e a Samsung também entrega mais tempo de atualização do que a Motorola. Colocando ambos de lado aqui, ó, vamos conferir acessório dos dois. E assim, não muda muita coisa, tá, pessoal? O G54 vem com cabo e carregador, cabo USB pra tipo C, tá vendo que aqui tem entrada USB, e a entrada do celular é tipo C, então não precisa nem mostrar. E o carregador de 20 watts, que vai carregar seu celular com cerca aí de duas horas, o que demora muito, tá? O A25 5G, por sua vez, ele entrega cabo e carregador, também cabo USB pra tipo C, e ele entrega aqui, ó, um carregador de 25 watts, que vai carregar seu celular com duas horas e quinze minutos. Sinceramente, não muda nada, pessoal. Relação de acessório, os dois aí estão bem capados, poderiam vir, pelo menos, com um fone ou com uma capa pra compensar esse carregamento lentíssimo dos dois aparelhos, tá? Mas colocando de lado aqui, ó, vamos falar agora de tela desses dois aparelhos e vem comigo aqui, pessoal. Moto G54 tem uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD com resolução Full HD+, 120 Hz de taxa de atualização. Tem alguns sites que falam que ele possui panda glass, outros não falam que ele não possui. Assim, eu vou pelo que eu acho, pessoal. Pra mim, não tem panda glass aqui, não. Inclusive, assim, essa tela aqui do G54 arranha muito fácil, tá bom? Galaxy A25 5G tela de 6.5 polegadas, material Super AMOLED, 120 Hz de taxa de atualização, resolução Full HD+, e ele também não tem proteção contra riscos e poeiras. Vamos lá, em relação ao tamanho, os dois estão iguais, 6.5 polegadas, as resoluções também Full HD+, e a fluidez do aparelho a 120 Hz nos dois celulares. Então, assim, estão bem bacanas. O que muda mesmo aqui é o material. O G54 entrega um IPS LCD, enquanto o A25 entrega um material melhor, que é o Super AMOLED, que vai te entregar melhor brilho, melhor qualidade de imagem, e dá diferença sim. Por esse motivo aqui, ó, o ponto fica pro Galaxy A25 5G. Falando um pouco de 120 Hz, você vai ter dois aparelhos aqui com experiências, assim, bem fluidas, bem interessantes, até mesmo pra você estar jogando, vai melhorar muito a sua experiência pelo 120 Hz de taxa de atualização da tela dos dois aparelhos. Mas aqui não tem jeito, o ponto fica pro Galaxy A25 5G. Se tratando de câmeras, aí, pessoal, vamos lá. O G54, ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma macro de 2 e selfie de 16. ele é interessante, tá? Ele filma em Full HD com 60 fps com câmera traseira e segundo as informações do site, ele filma em Full HD 60 fps com câmera de selfie. Mas quando você coloca, o celular não te dá nenhum demonstrativo, nenhum indicativo que tá filmando a 60. Então, realmente, a gente pega informação da internet. O Galaxy A25 5G, por sua vez, ele tem uma câmera principal de 50, uma ultra-wide que o G54 não possui de 8 megapixels e tem uma macro de 2 e tem câmera de selfie de 13 megapixels. O A25, ele já filma em AT4K com câmera traseira, então ele vai te entregar melhores filmagens com câmera traseira e com sua câmera de selfie, ele filma em Full HD 30 fps. Então, aqui, em termos, teríamos uma pequena vantagem pro G54 com câmera de selfie ao fazer a filmagem. Mas, eu vou ser muito sincero pra vocês, tá? Eu fiz o vídeo dos dois aparelhos aí e, pra mim, a filmagem do Galaxy A25 com câmera traseira foi melhor e, em relação a câmeras de selfie, eu não percebi diferença assim não, pessoal. Inclusive, assim, eu não vou passar o vídeo aqui pra não prolongar muito esse vídeo. Mas, eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo as fotos pra vocês poderem baixar e esses vídeos que eu fiz pra vocês poderem analisar o vídeo dos dois aparelhos com calma e tirar a própria conclusão, tá bom? Mas, em relação às fotos, vamos lá. O Galaxy A25, na minha opinião, entregou fotos um pouco melhores do que o G54. As câmeras do G54 são muito boas, tá? Inclusive, assim, não é uma diferença muito grande do G54 pro A25, não. mas, o Galaxy A25 5G, ele entrega também um conjunto melhor de câmeras. Filmando em 4K, ele tem a ultra-wide que não tem aqui o G54 que é a que pega o ângulo maior, a macro dele foi um pouco melhor, as selfies dele, pra mim, foram um pouco melhores do que a do G54. Então, assim, no geral, os dois têm boas fotos, mas o A25 é um pouco mais completo. Então, por esse motivo, ele também fica com o ponto de câmeras aí, como eu já disse pra vocês. Vai ficar o link lá pra vocês poderem baixar no final da descrição do vídeo as fotos e vocês podem analisar com calma, mas devido a ele ter fotos um pouco melhores, entregar um leque maior de fotos, o A25 também fica com esse ponto. Bom, pessoal, vamos lá. Se tratando de memória, memória RAM e processador, o G54 tem uma versão de 128 GB com 4 de RAM e uma versão de 256 GB com 8 de RAM. Ele tem um processador da MediaTek, Dimensity 7020. É um processador muito bom que entrega um desempenho muito bom por ele ser um custo-benefício. O Galaxy A25 5G tem uma versão de 128 GB com 6 de RAM e ele tem uma versão de 256 GB com 8 de RAM e o processador da própria Samsung o Exynos 1280. Vamos lá, pessoal. Ambos dão suporte a 5G. Os dois têm excelentíssimos desempenho, vão atender a maioria dos usuários para uso básico do dia a dia. até para um uso que force mais o aparelho mas que não seja nada ao extremo como por exemplo ficar jogando o dia inteiro. Não recomendaria para esse caso aqui. A não ser que seja um jogo mais leve mesmo assim não seria o caso desses dois celulares. Mas em relação a desempenho vamos lá, os dois estão muito para a pare. Pessoal, confesso para vocês que assim, não tem como eu dar uma pontuação para um ou para outro não. Os dois estão muito próximos inclusive assim, em desempenho aqui do AnTuTu o Moto G54 fez 456 mil pontos vou tentar focar para vocês enquanto o A25 5G fez 481 mil pontos. Então assim, aqui o F1280 entregou uma performance um pouco melhor mas não é nada que a gente possa dar uma relevância a ponto de dar pontuação para ele. Por esse motivo os dois aqui vão ficar empatados. Lembrando que esses dois processadores dão suporte ao 5G que já é uma internet mais rápida então também nesse ponto os dois estão bem completos. Quando a gente fala de bateria os dois tem baterias de 5000 mAh e nos nossos testes aqui de desempenho de uma hora de tela ligada uma hora de filmagem Full HD 60fps e 10 minutos de jogos o Moto G54 tem se mostrado um celular que tem um consumo um pouco alto fazendo um consumo de 36% de bateria contra um Galaxy A25 que tem feito um consumo de 25% diante desses mesmos testes aí então em relação a consumo o A25 também tira vantagem tá bom? Relação de preço dos dois aparelhos o Moto G54 versão de 128GB está saindo na faixa de 900 a mil reais e a versão de 256GB está saindo na faixa de 1200 o A25 5G a versão de 128GB dele está saindo a 1250 e a versão de 256GB está saindo na faixa de 1500 reais então em relação a preço tem uma diferença considerável aqui que é realmente uma diferença na faixa de uns 300 reais nas versões dos dois aparelhos tá bom? vamos lá os dois possuem NFC os dois possuem 5G e são aparelhos sim muito bons completinhos aí mas no embate de hoje o Galaxy A25 5G vai ficar com essa vitória e eu já explico para vocês o porquê vamos lá pessoal em design e acessórios a gente pode até dar um empate que aí design é muito de gosto e acessórios também mas a gente tem um software já mais atualizado aqui no A25 que é o Android 14 vai dar para ele um pouco mais de tempo de vida útil tá? quando a gente cair em tela os dois também são bem completos mas o A25 tira aqui uma vantagem por ter um material super AMOLED que é bem superior ao IPS LCD pessoal realmente a diferença é notável se você pegar os dois aparelhos assim e observar o brilho deles quando a gente vai em câmeras o G54 entrega boas fotos pessoal isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês os dois tem boas fotos só que o conjunto do A25 acaba agregando mais entregando uma ultrawide ele entrega uma macro um pouco melhor ele entrega uma filmagem 4K as câmeras de selfie já passaram para vocês mas assim para mim a do A25 também foi melhor então ele tem um conjunto um pouco melhor quando a gente vai em memória e processamento a gente tem um empate os dois aparelhos estão bem próximos e tem excelente desempenho inclusive assim o G54 se sobressai se sai muito bem nesse quesito de desempenho porque ele está enfrentando um aparelho que em tese é um aparelho superior a ele que o certo do G54 seria um Galaxy A15 que seria o aparelho mais concorrente dele aí de acordo com as marcas tá bom então o G54 sai super bem e os dois estão empatados em relação de bateria aí não tem jeito é ponto para o Galaxy A25 5G no preço a gente tem uma diferença considerável dando ponto para o G54 ele é bem mais barato tanto na versão de 128 GB quanto na versão de 256 GB mas o Galaxy A25 acaba sendo mais completo e por isso ele fica com a vitória Clover eu já comprei o G54 ou eu quero ele eu estou fazendo alguma loucura pessoal não está fazendo apesar do A25 ser melhor a gente tem que entender tem um espareamento de preço aqui que se você optar em comprar o G54 não te faz errado em nada você está economizando 300 reais esses 300 reais pagam o que o A25 entrega para mim sim uma Super AMOLED um conjunto de câmeras melhores uma filmagem AT4K um consumo interessante alguns recursos que a Samsung entrega de interface como pasta segura coisas do tipo mas assim de toda forma se você optar pelo G54 você não está fazendo uma escolha ruim vamos deixar isso bem claro aqui porque ele é um excelentíssimo custo benefício e 300 reais pesa no bolso de qualquer um pesa no meu não vai pesar no seu mas é isso aproveitando esse gancho deixa nos comentários qual dos dois que você compraria e por qual dos dois que você optaria tá bom muito obrigado a todos que ficaram até aqui não se esqueça pessoal eu nunca vou desistir independente de qualquer coisa eu sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês obrigado a todos até a próxima valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto